Melodia dos Teclados Melodia dos Teclados E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Melodia dos Teclados Melodia dos Teclados Melodia dos Teclados E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Melodia dos Teclados Quero o seu amor agora, e não há saudade depois. Teu carinho pela vida fora, antes que o fim, para entre nós dois, quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia, a vida nos separei, em alguma estação, quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto. Pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Yes Do nosso amor Quero o seu amor agora, e não há saudade depois. Quero o seu amor agora, e não há saudade depois. Quero o seu amor agora, antes que o fim, para entre nós dois, quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia, a vida nos separei, em alguma estação. Quero Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto. Para enxugar Para enxugar Quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Yes Do nosso amor Do nosso amor Alô minha amiga de Luba, essa vai pra você. Medodia dos teclados, trazendo recordações. Olha que bota pra moer, olha que bota pra quebrar. As novinhas estão chegando, o paredão está tremendo, o poeirão vai levantar. Olha que bota pra moer, olha que bota pra quebrar. Com melodia dos teclados, a galera balançando, vale até o sol ganhado. O couro tá comendo, o paredão tá balançando, e as novinhas se acabando, aqui no meio do salão. O couro tá comendo, o paredão tá balançando, puxa o fólo e o teclavista, que o tempo tá ficando é bom. Olha que bota pra moer, olha que bota pra quebrar. Com melodia dos teclados, a galera balançando, o poeirão vai levantar. Olha que bota pra moer, olha que bota pra quebrar. As novinhas estão chegando, o paredão está tremendo, o poeirão vai levantar. Olha que bota pra moer, olha que bota pra quebrar. As novinhas estão chegando, o paredão está tremendo, o poeirão vai levantar. Olha que bota pra moer, olha que bota pra quebrar. Com melodia dos teclados, a galera balançando, vale até o sol ganhado. O couro tá comendo, o paredão tá balançando, e as novinhas se acabando, aqui no meio do salão. O couro tá comendo, o couro tá comendo, o couro tá balançando. O chufol e o teclavista, que o tempo tá ficando é bom. Olha que bota pra moer, olha que bota pra quebrar. Com melodia dos teclados, a galera balançando, o poeirão vai levantar. Olha que bota pra moer, olha que bota pra quebrar. As novinhas estão chegando, o paredão está tremendo, o poeirão vai levantar. E aí, sanfonia chona! Melodia dos teclados, trazendo recordações. Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha, peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha. Eu vivo o tempo todo agarrado na sanfoninha, eu vivo o tempo todo agarrado na sanfoninha. É, como é, como é, como é que sanfoninha? É, como é, como é, como é que sanfoninha? É, como é, como é, como é que sanfoninha? Ela tá ficando dela e eu tô que tô na minha. Convidei essa galera com que o fãs vão tocar, peguei essa morena, quero contigo dançar. Você com uma morena, tô de olho na lourinha, ela tá ficando dela e eu tô que tô na minha. É, como é, como é, como é que sanfoninha? Convidei essa galera com que o fãs vão tocar, peguei essa morena, quero contigo dançar. Você com uma morena, tô de olho na lourinha, ela tá ficando dela e eu tô que tô na minha. É, como é, como é que sanfoninha? 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 Melodia dos teclados, trazendo recordações Olha quem chegou, pra dançar forró, venha nesse embalo, você não fica só Boto pra quebrar, boto pra moer, eu vou dançar até o dia amanhecer Olha quem chegou, pra dançar forró, venha nesse embalo, você não fica só Boto pra quebrar, boto pra moer, eu vou dançar até o dia amanhecer Com a morena, a loirinha, a ruiva e a loira Com a morena, a loirinha, a ruiva e a loira A morena eu vou beber, com a ruiva eu vou dançar E a morena e o chão pra namorar A loirinha eu vou beber, com a ruiva eu vou dançar E a morena e o chão pra namorar A loirinha eu vou beber, com a ruiva eu vou dançar E a morena e o chão pra namorar A loirinha eu vou beber, com a ruiva eu vou dançar E a morena e o chão pra namorar Olha quem chegou, pra dançar forró, venha nesse embalo, você não fica só Boto pra quebrar, boto pra moer, eu vou dançar até o dia amanhecer Olha quem chegou, pra dançar forró, venha nesse embalo, você não fica só Boto pra quebrar, boto pra moer, eu vou dançar até o dia amanhecer Com a morena e a loirinha, a ruiva e a loira A morena eu vou beber, com a ruiva eu vou dançar E a morena e o chão pra namorar A morena eu vou beber, com a ruiva eu vou dançar E a morena e o chão pra namorar A morena eu vou beber, com a ruiva eu vou dançar E a morena eu vou dançar E a morena eu chão pra namorar E a morena eu vou dançar Melodiar os teclados, trazendo recordações Como é que curte a melhor praia Sem o povo fazer baila, pegando até demais Nutriu a mesma figura, estudiu, virou loucura nos blocos internacionais Quando passa, dá repio na frente, atrás do trio Seus efeitos são gerais Tendo fé, tendo esperança, melodia na quebrança O Brasil supera a paz Tendo fé, tendo esperança, melodia na quebrança O Brasil supera a paz Vou partindo do mundo afora, vou por mais não sei a hora No peito deve você Vou partir de avião, dentro do meu coração Também o meu bem querer Eu te ligo, tá legal, sintonizo no canal Se ligo, meu bem querer No meu peito você manda a melodia dos teclados Rebentando pra você Se ligo, meu bem querer Se ligo, meu bem querer No meu peito você manda a melodia dos teclados Rebentando pra você Vou partindo do mundo afora, vou por mais não sei a hora No peito deve você Vou partir de avião, dentro do meu coração Também o meu bem querer Eu te ligo, tá legal, sintonizo no canal Aí eu vou aparecer Vou fazer um especial É um programa legal, dedicado pra você Você assiste da cama A melodia dos teclados Rebentando pra você Se ligo, meu bem querer Se ligo, meu bem querer No meu peito você manda a melodia dos teclados Rebentando pra você Se ligo, meu bem querer Se ligo, meu bem querer No meu peito você manda a melodia dos teclados Rebentando pra você Se ligo, meu bem querer Se ligo, meu bem querer No meu peito você manda a melodia dos teclados Rebentando pra você Alô Tony sonhador, puxa o copo que o meu tá derramando Melodia dos teclados, trazendo recrutações Dia lindo de sol, esteira brilha no céu, cabelos berrantes, bata fazendo mal Tô apaixonado Perto aqui bem longe eu vejo o tempo parar, subindo pego alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem tio Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou em pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Vamos balançar galera Dia lindo de sol, esteira brilha no céu, cabelos berrantes, bata fazendo mal Tô apaixonado Tô apaixonado Perto aqui bem longe eu vejo o tempo parar, subindo pego alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem tio Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou em pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Vamos balançar galera Música E o contato balançou Mas o tempo foi passando O café que ali tomava Transformava em aflução Os conselhos que lhe davam Eu já esperava Era dos de mim Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci mais de uma vez Eu venci Eu venci A maldade que me fez Trago o peito magoado Coração espedaçando Ao amor das filhas minhas Por isso fiz Por isso fiz essa canção Melodia dos teclados Trazendo recordações Melodia dos teclados Trazendo recordações Música Ela chegou com o outro Música 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 Já coloquei tua fé de venda Nesse apartamento Música Música Viver sozinha aqui Sem ela Eu já não aguento Música Música A maldade que ela fez Comigo Porque eu vi Ela chegou com o outro Meus dois subiam Ali na nossa turma Ela me traiu Música Amigo porteiro Por favor não diga Nada do que viu Me conte pra ninguém Que ela me traiu Me fez amor com o outro Dentro da minha casa Música Amigo porteiro Nunca estou passando Nem cachorro passa Música Só vivo no boteco Vivo na cachaça Eu sofro bem Ele chora E essa dor não passa Música Amigo porteiro Por favor não diga Nada do que viu Me conte pra ninguém Que ela me traiu Me fez amor com o outro Dentro da minha casa Música Amigo porteiro Nunca estou passando Nem cachorro passa Só fico no boteco Vivo na cachaça Eu sofro bem Ele chora E essa dor não passa Música Alô caçom Desce mais um aqui Hoje eu tô pra beber Quando eu chego Meto a boca pra valer Bebo, bebo Até o amanhecer Quem bebe comigo Vai chorar também Porque estou apaixonado Sem ninguém Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Até cair Vou beber Vou beber Vou beber Pra alimentar O que foi bom O que foi bom O que foi bom dia Quando eu bebo Me torno Um poeta Conto um verso E declano Poesia A cachaça A cachaça A cachaça A cachaça é um estimulante E desperta em mim Toda alegria Com toda alegria Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Vou beber Pra alimentar O que foi bom dia Quando eu chego Meto a boca Pra valer Bebo 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 Até o amanhecer Quem bebe Comigo Vai chorar Também Porque estou Apaixonado Sem ninguém Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Pra alimentar O que foi bom dia Quando eu bebo Me torno um poeta Conto um verso E declano Poesia A cachaça É um estimulante Que desperta Em toda alegria Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Vou beber Alimentar O que foi bom dia Legueleto Gravações Olha o zap zap Cuidado hein galera Melodia Dos teclados Trazendo recordações Me mande uma mensagem Me usa o zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzinho Só chama que eu vou Me mande uma mensagem Me usa o zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzinho Provocando seduzinho Só chama que eu vou Você me diz que eu sou do bem Os que minha foto no perfil tá bem Mas quero um chamego na real contigo Mas eu tô longe de você meu bem Agora chora querendo me ver Dizendo frases pra mim E cantar Fazendo cara de apaixonada E eu aqui do outro lado querendo te amar Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzinho Só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzinho Só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzinho Só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap 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 Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzinho Só chama que eu vou Você me diz que eu sou do bem Os que minha foto no perfil tá bem Mas quero um chamego na real contigo Mas eu tô longe de você meu bem Agora chora querendo me ver Dizendo frases pra mim encantar Fazendo cara de apaixonada E eu aqui do outro lado querendo te amar Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzinho Só chama que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando seduzinho Só chama que eu vou Me mande um beijinho com cara de amor Melodia dos teclados, trazendo recordações Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola, bora pra te ver Tô da robo de olho, canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola, bora pra te ver Tô da robo de olho, canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola, bora pra te ver Tô da robo de olho, canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola, bora pra te ver Tô da robo de olho, canto de parede Caiu na minha rede, quero amar você Melodinha dos Decorados Trazendo recordações Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinada no cartão Romântico anônimo Romântico anônimo Lembra daquele garoto Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinada no cartão Romântico anônimo 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 Tchau, tchau.